Fala aí galera, estou aqui com o meu amigo Asso, meu preparador físico agora, o Alex Maior. E vou estar mostrando o triângulo nos 100kg aqui, que é uma posição que eu comecei a fazer desde que comecei a me preparar para o ADCC. Beleza? Espero que vocês gostem. Beleza, estou aqui nos 100kg, sempre os dois joelhos colados aqui no quadril, pegada firme aqui. Agora eu vou começar a trabalhar para botar esse braço dele aqui no chão, para começar a entrar o meu joelho, para poder matar o ombro dele aqui. Quando eu consigo passar essa minha perna, eu troco o gancho lá atrás e continuo matando o braço dele, só que com a minha outra perna. Agora eu volto para cá e ganho a cabeça dele aqui no caminho. Agora o normal é o Alex querer virar para dentro, para fora ele não consegue, tenta virar para fora, tenta virar. Ele não consegue porque eu estou dominando bem ele aqui. Então a única saída aqui é ele virar para fora, para dentro, desculpa, começa a virar para dentro. Quando ele começa a virar, eu vou cair sentando, jogando essa minha perna aqui, a parte posterior e depois, eu vou entrar aqui, bem na nuca dele. Então eu vou fazer isso, e a minha outra perna eu já tiro. Beleza? Ou aqui eu fecho o triângulo lá e pego, ou aqui eu vou pegar o braço. Beleza? Então eu estou aqui, 100kg, matei aqui, o braço dele foi o joelho. Tranquilo lá. Aí o Alex vai virar para dentro. Isso. Virou. Passa essa minha perna aqui, e a minha outra eu chuchinho para o alto. Puxa lá na minha cadeira, ouça o braço. Se ele pôr uma casa sentada, ele vai virar, eu vou pegar o braço para lá. Eu continuo aqui. E vai estrando.